A seleção de hoje é daqueles perfumes que são irresistíveis, marcantes, deliciosos, que deixam rastro. Fica comigo porque hoje o vídeo tá fatal. Oi gente, tudo bem? Trouxe pra vocês essa seleção de alguns perfumes que eu tenho aqui na minha coleção, que eu considero que são irresistíveis, marcantes. São perfumes muito gostosos, que eu acho que vocês merecem conhecer. E teve pelo menos um aí na sua coleção, pra aqueles momentos que você quer usar um perfume de mulher fatal. Então eu fiz essa seleção com muito carinho. Eu tenho vários perfumes aqui na coleção com essa proposta. Então separei esses pra vocês, espero muito que vocês gostem. Vou começar por um perfume que é muito especial. Já tem um tempinho que eu não falo dele aqui no canal pra vocês. E é o Florata Flores Secretas. Quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que quando eu comprei esse perfume, eu fiquei encantada, apaixonada, enlouquecida. Falei várias vezes aqui com vocês. Com certeza é um dos perfumes da linha Florata favoritos da minha coleção. Eu gosto muito dele. Eu gosto da originalidade. Ele é um perfume bem diferente. Diferente pela nota de figo, que eu amo nesse perfume. E é aquela sensação da suculência do figo, como se a gente estivesse partindo a fruta. E também adocicado, levemente cremoso na base. O que me lembra em alguns momentos também aquele cheiro do doce de figo em calda. Mas algo bem sutil, não é um doce enjoativo de forma alguma. E ele abre com uma suculência não só do figo, mas de laranja, toranja, maçã. Ele tem uma mistura de frutas que é muito interessante. A floralidade dele é uma floralidade fresca. Eu sinto que é uma floralidade branca. Tem algumas sensações que se misturam também com flores rosadas. Mas na minha percepção, a floralidade não é o grande destaque. Mesmo ele se chamando Florata Flores Secretas, eu sinto muito mais esse lado frutado do figo, da maçã. Ele também tem outra nota que eu amo, que é a nota de pêssego, que vem reforçando essa suculência. Traz uma sensação aveludada pra ele. Ele tem na base madeiras aveludadas. Tem o toque do almíscar. Então tudo isso faz com que ele seja cremoso, aveludado, macio. Um perfume delicioso, que dá água na boca. E quando eu sinto Florata Flores Secretas, eu não quero parar de sentir. Igual eu apliquei aqui, ele já tomou conta do ambiente. Muito gostoso, agradável. Um perfume que ao mesmo tempo que ele é agradável, confortável na pele. Ele chama atenção, ele é marcante, ele é sedutor. É uma fragrância que todas as vezes que eu uso, eu recebo elogios. Então fica a dica aí pra você. Se você ainda não conhece, na sua próxima ida ao Boticário, experimenta essa delícia aqui. Porque você pode se apaixonar. E como eu disse, essa nota de pêssego é o grande diferencial. E eu sinto bastante aqui nesse perfume. Então eu não poderia começar com outro. Eu acho Florata Flores Secretas irresistível. E um perfume bem fatal. E outro ponto que me deixa muito satisfeita nessa fragrância é o desempenho. Ele fixa na minha pele uma média de 7, 8 horas. Gruda na roupa. Projeta bem na primeira 1 hora e meia, 2 horas. Então é um perfume que vai ficar marcante. Um perfume que as pessoas vão sentir. E é uma dica incrível pra você que gosta dos frutados. E gosta também dessa vibe mais sensual. O próximo é um perfume da Natura que foi lançado não tem muito tempo. Eu tô falando do Crisca Sonhos. Tem resenha completinha dele aqui no canal pra vocês. É uma fragrância que quem assistiu a resenha viu o quanto me conquistou. Eu gostei demais. Eu amo a linha Crisca. Vocês sabem disso. Eles têm uma pegada docinha que me agrada muito. E é um perfume que eu considero irresistível. É aquela fragrância que como vocês podem ver eu borrifei aqui e senti. E a gente já logo abre um sorriso. Porque é um perfume que é doce na medida. É marcante. É diferente. Quando eu fiquei sabendo do lançamento do Crisca Sonhos. E que a nota de destaque seria esse doce de leite mais que perfeito. Eu fiquei morrendo de medo de ser uma fragrância mais do mesmo. Algo que não me surpreendesse. E a Natura chegou arrasando. Trouxe uma fragrância com personalidade. Com um toque de brasilidade característico da marca. E que me encantou. Já dei o spoiler aí pra vocês. A nota de doce de leite na minha percepção é o grande destaque. Eu moro em Viçosa, Minas Gerais. E aqui em Viçosa nós temos o melhor doce de leite do Brasil. E quando eu senti esse perfume sério me lembrou. O cheiro do doce de leite Viçosa. Cremoso. Aquele doce de leite que dá água na boca. A saída dele é fresquinha. Tem uma mistura de notas frutadas também. Mas assim que ele já começa a evoluir rapidamente o doce de leite. Vai entrando em ação. Vai tendo aí o seu destaque. Tem uma mistura de flores brancas também. Que ficou super agradável. No corpo do Crisca Sonhos nós encontramos jasmin, lírio do vale, paramela, peônia. E a nota do doce de leite. Então ele tem essa composição floral que se equilibra bem com o doce de leite. Mas também ajuda a equilibrar tudo isso. Não deixa que ele seja aquele doce enjoativo. Na base a gente encontra notas que trazem a brasilidade. Como a Copaíba. E ele também tem uma mistura de sândalo, almíscar, cacau, baunilha na base. E esse toque da Copaíba que é bem diferenciado. Bem gostoso. Mas esse perfume na minha percepção os grandes destaques são. Essa saída fresca frutada. Que evolui para a nota do doce de leite junto com o floral branco. E a base dele é uma mistura de doçura e conforto. Que é bem agradável. Mas sim, é para pessoas que gostam de perfumes doces, gourmands. Com essa pegada mais sobremesa. Porque o doce de leite realmente é o grande destaque. É a estrela dessa fragrância. E o nome Crisca Sonhos eu acho que tem tudo a ver. Porque é uma fragrância bem viciante. Que faz a gente viajar. E é um docinho realmente que lembra. Até um pouquinho o cheiro de infância. Aquela sobremesa que você come com doce de leite. Então eu acho que tem tudo a ver. E é um queridinho que chegou aqui da linha Crisca. Na minha pele tem uma fixação mediana também. Que eu gostei bastante. Ele projeta na primeira hora. Na primeira uma hora e meia. Mas ele não desaparece da pele. A pessoa que chega perto de você. Consegue sentir seu perfume. Ele tem uma pegada até um pouco intimista. Mas basta a pessoa chegar um pouco mais perto de você. Para poder sentir. Fixa bem na roupa. É outro viciante. Irresistível. Que eu não poderia deixar de falar. Ele chegou não tem muito tempo na minha coleção. Me conquistando. E ele merecia vir aqui para esse vídeo. Viciante. Que chama muita atenção. Não é nenhum lançamento da marca Boticário. Mas é um perfume que chegou recentemente aqui na minha coleção. Eu estou falando do Coffee Paradise. Esse perfume eu demorei muito para conhecer. E eu olho para ele e penso. Por que eu demorei tanto? É uma fragrância que eu acho que você precisa experimentar antes de comprar. Mas por que você está dizendo isso, Ju? Porque ele tem uma base bem ambarada. Então é para aquelas pessoas que gostam da nota de amba. Não estou dizendo que ele é igual. Mas se você gosta, por exemplo, do Ilia Laços. Deixa eu ver um outro perfume também. Que tem a base bem ambarada. Se você gosta, por exemplo, do La Victoria Intense. Não que eles sejam iguais. Mas é porque tem o ambar bem intenso na base. Se você gosta desse estilo de perfume. Eu acho que você tem tudo para curtir o Coffee Paradise. E ele já abre bem ambarado. Adocicado. Tem também aqui a nota de açúcar. Então, Ju, ele é uma mistura de ambar e açúcar. Exatamente. Mas ele não fica, na minha percepção, um doce enjoativo. Porque tem a nota do café. Eu não sinto com tanto destaque assim. Mas a gente sente que tem alguma coisa quebrando isso. Então ele tem a nota do café. E essa nota do café, junto com a madeira de cashmere. É o que ajuda essa mistura de ambar e açúcar a ficar bem equilibrada. Então, ao mesmo tempo que ele fica doce e marcante. Ele fica também um perfume equilibrado. Um perfume maduro. É para aquelas pessoas que gostam sim de perfumes doces. Mas ele também não chega a ser aquele doce enjoativo. Eu acho que ele é bem na medida. Mas você precisa curtir principalmente essa nota do ambar. Gostei demais. Eu acho o Coffee Paradise bem diferenciado. Bem diferente dos seus irmãozinhos. Com essa proposta um pouco mais sensual. Um perfume que você pode usar principalmente em dias frios. Eu acho que ele fica perfeito. Mas dá para ser usado em todas as estações. Essa seleção aqui que eu fiz para vocês. Os perfumes ficam perfeitos para dias mais frios. Mas também, dosando nas borrifadas. Dá para ser usado em qualquer situação. Esse aqui eu já acho que combina bastante para um momento a dois. Para você sair à noite. Ele não fica tão bombástico na pele. Mas ele deixa um rastro gostoso. A pessoa que chega próximo consegue sentir. Fixa bem na roupa. Fixa bem na pele. Na minha pele ele fixa uma média de seis, sete horas. É um dos perfumes da linha Coffee que mais fixam também. Eu acho que por ele ter essa base marcante do âmbar. Com a madeira. Com o café. São notas mais marcantes. Esse perfume acaba fixando um pouquinho mais. Não se preocupem. Para você que gosta da nota de café. Você vai sentir aqui de uma forma até sutil. Para você que não gosta de nota de café. Não se preocupe. Porque também não é nada gritante. Nada que vai se sobressair. Aqui a grande estrela é a nota de âmbar. Que eu particularmente gosto bastante. Traz uma sensação aquecida para o perfume. Cremosa. Macia. Que eu amo. E que eu acho viciante. Irresistível. É aquele tipo de perfume. Imaginem elogios. Da Eudora eu trouxe um perfume que eu gosto bastante. Que ele estava até esquecidinho aqui na minha coleção. E eu estou falando do Quisme Cabernet. Gosto muito dessa fragrância. E é um perfume. Para quem gosta de uma fragrância frutada. Doce. Mas um doce na medida também. Ele tem uma abertura muito gostosa. Mimosa suculenta. Que vem das notas de framboesa. Ameixa. Ele tem também a mistura da mandarina. E ele tem um frescor também. Uma sensação até levemente cítrica. Algo que me lembra também um floral. Mais fresquinho. Que é muito gostoso. Que é bem diferenciado. Que é bem a cara dele. No corpo ele tem as notas de jasmin e mimosa. E eu consigo sentir essa floralidade. O jasmin na minha percepção tem um grande destaque. É aquele jasmin bem marcante. Mais opulento. Cremoso. Junto com a nota de mimosa. Que também tem um equilíbrio bem gostoso. Então Ju. Eu vou sentir bastante a floralidade dele. Vai. Na minha percepção. Algumas pessoas sentem um destaque. Para essas notas frutadas. Que eu mencionei com vocês. Que ele tem nessa aí. Da ameixa. Framboesa. Essas duas principalmente. Mas não. Na minha percepção. O grande destaque desse perfume. É para a floralidade. Para essa mistura bem gostosa. Entre jasmin e mimosa. A base dele. É uma base cremosa. Adocicada. Mas também é na medida. Não acho que ele seja um perfume. Extremamente doce. Esse aqui vai agradar as pessoas. Que gostam de florais. Que gostam do toque adocicado. Mas ele não chega a ser aquele doce. Que lembra algo gourmand. Nada disso. Ele tem na base. As notas de baunilha. Chantilly. E leite. Mas Ju. Você acabou de dizer. Que ele não é muito doce. E ele não é. Mesmo tendo essas notas na base. Não considero ele um perfume. Extremamente doce. Eu sinto que ele tem uma base adocicada. Macia. Levemente cremosa. Mas como eu disse. Principalmente com esse toque floral. Que vai do começo. Ao final da fragrância. Não acho que ele é um perfume. Que lembra algo lactônico. De forma alguma. A baunilha que está trabalhada aqui. Está trabalhada de uma forma sutil. Que se equilibra bem com as flores. Eu acho que para gostar do Cabernet. Você precisa curtir nota de jasmin. Mimosa. E essa base levemente adocicada. Já vi algumas comparações do Cabernet. Com o Ilia Secreto. Que vocês sabem. Que é o perfume da Natura. Que eu mais gosto. E sinceramente. Quando eu sinto Cabernet. O Ilia Secreto. Ele não me vem à memória. Eu acho que quem gosta de um. Pode gostar do outro. Mas esse aqui. Tem esse corpo floral. Que tem esse corpo floral. Com bastante destaque. Já o Ilia Secreto. Eu sinto bastante a uva. A cremosidade. O adocicado na base. Eu acho que eles tem caminhos olfativos. Bem diferentes. Apesar de terem algumas notas em comum. Eu acho que o cheiro. São bem diferentes mesmo. Mas pode ser que você. Que goste de um. Goste do outro. Sim. O ideal é que você experimente. Mas esse daqui. É um perfume irresistível. É um perfume marcante. Ele tem bastante feminilidade. Uma fragrância. Que chama atenção. Que é diferente. Que tem a sua personalidade. Tem uma fixação mediana também. Que me agrada bastante. Os perfumes da linha Kism. Eu acho que eles tem um custo-benefício maravilhoso. Vocês sabem que eu compro todos os meus perfumes nacionais. Eudoro, Boticário, Natura, Avon com a Ligia. E eu sempre deixo para vocês na descrição do vídeo. A loja dela do Shopee. Que é incrível. E com o melhor preço. Com a Ligia a gente encontra melhor atendimento. E melhor preço. E lá você consegue comprar os perfumes da linha Kism. Por um precinho bem amigo. E eu acho que o custo-benefício que esses perfumes têm são sensacionais. Então hoje eu trouxe para vocês a dica do Cabernet. Que não é um perfume que eu falo muito aqui com vocês. Desde que ele chegou na minha coleção ficou até um pouquinho esquecidinho. Mas hoje eu trouxe ele aqui para falar um pouquinho a respeito. E é um perfume que eu gosto bastante. É um perfume que eu pretendo usar mais. Porque ele ficou esquecidinho na minha coleção. E totalmente injustiçado. Coitado. Mais um delicioso e totalmente injustiçado da minha coleção. Eu trouxe o Feeling Sexy da Rino D. Esse perfume que chegou não tem muito tempo na minha coleção. Que eu gostei bastante. Eu acho que ele tem essa vibe bem viciante. Sedutora. O nome mesmo dele já diz. Feeling Sexy. É um perfume que vai chamar a atenção. É inevitável dizer. Ele vai na vibe do La Vie est Belle da Lancôme. Que é esse sucesso mundial. Só que ele também tem algumas diferenças. Ele tem uma abertura mais frutada. Com frutas vermelhas. A gente sente que ele tem um atalcado. Que lembra bastante o atalcado do La Vie est Belle. Mas eu não sinto, por exemplo. A nota do Praliné. Ele não tem a nota do Praliné. Assim como no La Vie. Que traz aquela sensação mais gourmand. Bem adocicada para ele. No Feeling Sexy. Eu acho que ele tem uma vibe um pouco mais confortável na base. Menos adocicada. Tem o toque do Patioli. Mas não se preocupem. Não é o grande destaque. Vem para poder equilibrar também a doçura. As notas que fazem com que esse perfume fique doce. É a junção de frutas vermelhas. Com a nota de algodão doce. Então diferente do La Vie. O que eu sinto na base. Essa mistura de algodão doce. Do Almiscar. Dá a sensação que ele tem atalcada. Junto com as frutas vermelhas. Então ele se diferencia do La Vie. Nesse ponto. Mas lembra. Eu acho que quem gosta de um. Tem tudo para gostar do outro. Se você aí gosta de ter perfumes na mesma vibe. Ju. Eu amo La Vie é Belle. Quero ter sempre perfumes nessa mesma vibe. O Feeling Sexy da Rino D. É um perfume para você conhecer. Ele lembra o Her History da Avon. Que também segue essa proposta. Que me lembra o La Vie é Belle. Só que a diferença na minha opinião. É que esse aqui da Rino D. Ele chega a ser mais intenso. Ele tem essas frutas vermelhas com um pouco mais de destaque. Ele é mais marcante. Ele dura mais na minha pele. Ele fixa uma média de 7 ou 8 horas na minha pele. Gruda na roupa. Então em relação ao do Avon. Por exemplo. Eu prefiro esse daqui. Porque ele tem um desempenho maior na minha pele. Fica comigo por mais tempo. Então por isso ele acaba me agradando mais. E fica a dica. Para quem gosta de ter perfumes na mesma vibe. E para quem não gosta também. Ju. Já tenho aqui na minha coleção. Uma série de perfumes que lembram La Vie é Belle. Não quero outro. Então esse aqui. Talvez não seja um perfume para você. Porque na minha percepção lembra bastante. Mas se você gosta. Se você está aí à procura. De perfumes que tem essa vibe. Que sejam marcantes. Porque La Vie é Belle. Ficou muito conhecido exatamente por isso. Por ser um perfume intenso. Feminino. Sensual. Marcante. Esse aqui tem essa vibe. E vai agradar bastante as pessoas que gostam desse tipo de perfume. E eu não poderia me esquecer de jeito nenhum. Ele ficou esquecidinho aqui na coleção. Mas hoje foi uma boa oportunidade para trazer e falar dele para você. Foi delicioso trazer essa seleção do poder. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E eu quero saber de você. Se você conhece esses perfumes. Quais são as suas opiniões. E quais os perfumes você tem aí na sua coleção. Que são poderosos. Viciantes. Marcantes. Irresistíveis. Deixa tudo nos comentários. Que eu vou amar bater esse papo com vocês. E é isso. Muito obrigada pelo carinho. Pela companhia. Um super beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.